Aleluia, quem tem glória diga glória, quem tem aleluia diga aleluia aí meu irmão Eu soltei o playback aqui, cadê o som? Aleluia, 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 aleluia Você crê em que tem anjos de Deus aqui neste lugar? Solta a tua voz, solta a tua voz e canta comigo bem forte Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e eu... Vai! Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com quem? E o anjo? Você crê mesmo que tem anjos aqui? Levanta as mãos O Senhor mandou Contra toda a potestade Contra toda a potestade que impedia O anjo passar Ele está passando aqui A batalha do arcângel Vai se repetir o que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcângel contra satanás A espada flamejante do arcângel Hoje vai cortar, vai destruir cadeiras Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural A luta vai descer E o anjo vai descer aqui e abençoar Você joga a mão pra cima E vai acontecer E tem que acontecer O anjo vai descer aqui e vai te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que ainda o inferno sem pureza A batalha e estremeça Não impedirá E vai acontecer E tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra jamais Ter o escolhido Perder uma luta É inadmissível É inaceitável O milagre meu e a mão na tua vida Hoje é inevitável Se você crer Pega Vai se repetir O que aconteceu Há uns dez mil anos atrás A batalha do arcanjo Contra satanás A espada flamejante do arcângel Hoje vai cortar, vai destruir cadeiras Mas vai se repetir A mesma luta A mesma cena Sobrenatural Levanta a mão Em direção a tua casa Se você crer em milagre Levanta a mão Em direção a tua casa Se você crer em milagre O milagre desce E chega E vai acontecer E vai acontecer O anjo vai descer A vida de Jeová Por ordem de Jeová Mesmo que E vai acontecer E vai acontecer Tem que acontecer O anjo vai descer Aqui pra te abençoar Boa que é pra Jeová Ero escolhido Perder uma luta Era motor Levantar a bacé Cadê o povo pentecostal Aqui que gosta de fogo? Cadê o povo pentecostal Aqui que gosta de fogo? Levanta a mão pra cima aí Levanta a mão pra cima Vai, 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 vai É pra cantar E vai O anjo vai descer A vida de Jeová Por ordem de Jeová O anjo vai descer E o anjo vai descer Quem acredita em milagre Agora Porque o milagre está acontecendo Deve vós O milagre está acontecendo Aqui no Moçã Maridão O anjo vai descer O canção Agora Levanta a mão aí Vamos dar o cloro pra Jesus!